O Vini já entra nesse bomb site B, os jogadores da E. O RDG é um jogador muito técnico e qualificado para dar essa pescada no meio da janela, o Felp vai dar cara e toma no capacete ali. Norte, acabou com a vida do Rafão, RDG contra três jogadores, saindo ali do Conec B de novo, em direção ali ao Armazém, ele vai na Nutrina, será que vai ter a pescada de novo, Melão? Será que o RDG vai buscar esse Highlight? LX4 já levou o primeiro, vai abrindo pixel a pixel, agachadinho. Vai agora tomando conta do bomb site B, sensacional. Jogador esquilado, olha esse Highlight, tomou muito tiro, ele pegou por ali o Notaro. Tem um Not, pode pintar um super Highlight, um X4, um Not e veio pra cima, Highlight, Melão! É Highlight, rapaz, meu Deus, o RDG levou os cinco jogadores nesse round, ganhou sozinho. Ele pegou, comprou a mochila nova e falou, sobe todo mundo o que cabe. Além de Highlight, chama a tia, porque foi onage. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.